Olá, gente verde! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem diante desta pandemia. Bem-vindos ao nosso canal! E no vídeo de hoje, no nosso quadro Bora Fazer, eu vou fazer com vocês o replentio dessas mudas do Pleistocactus Colademononis. Sim, muitos de vocês eu tenho certeza que já conhecem e alguns até devem tê-lo, né? Então, é o famoso rabo de macaco, popularmente chamado rabo de macaco. Então, eu comprei hoje essas mudinhas, mas elas vieram em vasos separados e eu quero juntá-las num vaso só, para que fique um arranjo mais harmonioso. Então, eu deixei para fazer, né? Carinhosamente junto com vocês, para que vocês me acompanhem nessa etapa. É o meu primeiro rabo de macaco. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Vamos lá? Bora lá fazer junto comigo, então? Bom, primeiramente, então, né? Vou soltar um pouco esse solo, para que eu possa tirar com todo cuidado, principalmente para que não arrebente nenhuma raiz, né? Porque a gente sabe que quando isso acontece, ele leva mais tempo, né? Para começar a se desenvolver, né? Quanto mais saudável e mais inteirinha as raízes a gente conseguir tirar do vaso anterior, é melhor. Vamos lá, gente. Aqui exige um pouco de bastante atenção, um pouco de bastante, não. Bastante atenção e cuidado. Porque, olha só, ele está, inclusive, ele está no solo e está muito compacto. Espera aí, vamos tirar com cuidado, que eu nem sei o tamanho da raiz. Porque, como é o meu primeiro rabo de macaco, eu não tenho nem noção. Nossa, gente. Realmente, eu não tinha noção de como ele era fora do vaso. Eu já vi vários em vaso, mas eu não tinha a mínima noção de como ele era. Eu acredito que eu não tenha arrebentado nenhuma raiz, porque eu não senti e nem ouvi aquele estalinho de raiz arrebentando. Mas, realmente, olha só, como é tão fininha. E ele tem um caule aqui. E tem, me parece, deixa eu ver, deixa eu soltar aqui. É, gente, eu acho que é meio engraçado isso aqui. Mas, ah... Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, juro que não. Eu não sei se eu estou tirando os pelinhos dele, que está se soltando com muita facilidade. Olha só, estão vendo isso? Nem estou fazendo muito esforço para tirar. Eu, para mim, eu iria tirar somente o solo, né? O excesso do solo e ver o que ficaria nele. Mas, ele está soltando tudo. Eu vou tirar até aqui em cima, porque ainda bem que eu ainda tenho esses dois filhotinhos, né? Mas, realmente, eu não tinha ideia de como era um rabo de macaco embaixo dele. Não tinha. Gente, olha isso, gente. Agora, eu vou acabar de tirar toda essa parte. Porque, como eu disse, eu não estou fazendo esforço nenhum para tirar. Está saindo com muita facilidade. Então, provavelmente, pode ser, né? Que fica... Porque ficou na terra isso aqui. Ela acabou apodrecendo os pelinhos. Mas, como eu disse, eu não conheço embaixo. Então, eu não tenho ideia. Olha só como ele ficou. Ah, gente. Aqui, como vocês podem ver. Ele foi decapitado. Aí, ficaram esses dois brotinhos. Então, isso aqui, que estava escondidinho, né? Embaixo disso aqui, que eu acabei de tirar com tanta facilidade. É a planta mãe. Então, como vocês podem ver. Olha só. Ela foi decapitada. E ficaram esses dois brotinhos. Agora, vamos para o outro, né? Uma elvazinha. Vamos ver o que está acontecendo e o que tem embaixo dele. Agora, eu fiquei curiosa. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui também. Com todo cuidado. Porque, vocês viram que as raízes são muito finas. Então, eu, para ser sincera, nem sei se eu arrebentei alguma raiz ou não. Eu acho que não. Mas, por via de dúvidas, é melhor tomar todo cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Vamos lá. Deixa eu fazer com calma. Vamos lá. Vou botar mais para baixo. Quanto mais para baixo, melhor. Porque, daí, a chance de pegar alguma raiz diminui bastante. Mas, vamos lá. Tem aqui... Uh! É. Acho que, realmente, ele tem raízes pequenas. Pelo menos, até esse tamanho. E finas. Bom, não sei se esse aqui está ainda enraizando. Vamos, vamos ver. Bora. Opa. Opa. Tem algo aqui. Vamos ver. Eu acho que são as raízes. Ele já está enraizado. Bom, o que eu faço sempre quando eu compro uma planta e vou replantá-la, né? Eu sempre olho as raízes. Bom, olhando a raiz, ela está bem saudável. Então, nenhum sinal de coxonilha, nem nematódeos. Eu sempre faço isso, gente, que é justamente, né, para evitar qualquer contratempo, né? Porque é muito chato você adquirir uma coisa que você quer muito e replantá-la sem observar esses detalhes. E, passando alguns dias, você começar a ver que ela não está bem. Isso já aconteceu conosco aqui em casa. Já perdemos plantas que a gente queria muito. E mesmo tomando esses cuidados, porque a gente sempre toma esses cuidados, mas acabou acontecendo. Então, agora, a gente, realmente, cuidado redobrado. Bom, vamos lá. Continuando aqui, o nosso replantio. Tirei todo esse solo, que realmente, gente, olha, eu particularmente não acho esse solo adequado. Acho que, quando molha, ele fica muito compacto, demora muito para secar e pode realmente causar apodrecimento dos caules, né? Da raiz para os caules. Vou mostrar o meu solo para vocês, que geralmente eu costumo usar. Olha como ele é. É um solo bem solto, bem aerado. Olha, isso aqui é um solo bem drenável. Quando você põe água aqui, ela cai no teu pé, se você não tomar cuidado. Então, tem que ficar esperto, se não, cai no pé. E, quando eu vou replantar, assim, geralmente com esse solo, né? Muito soltinho, assim. Eu tenho o hábito de dar uma borrifada. Para que eu consiga fixar, né? A plantinha aqui, que ela não fique tombando. Porque, se eu tentar abrir, para botar do jeito que está aqui, o solo é tão solto, tão solto, que, dependendo do tamanho da minha planta, ela vai ficar tombando. Até fixar a raiz, essas coisas, ela não consegue se segurar nesse solo solto sem, no começo, né? Antes de fixar a raiz, sem eu dar uma borrifadinha aqui, para poder conseguir colocá-la e ela ficar um pouquinho firme. Olha, gente, acho que eu tenho que, vou virar ele para cá um pouquinho, para que ele penda para esse lado. Senão ele vai querer atravessar esse deserto todo, para conseguir pender do lado do vizinho, aí não dá. Cada um no seu quadrado, não é verdade? Vamos lá. Ai, gente. Muito feliz com meus bebezinhos. Vamos lá. Olha, gente, olha só. É muito amor envolvido mesmo, não é, gente? Pena que eu não posso, eu tenho que ser rápida no vídeo, para que não fique tão longo, porque a vontade que dá é de ficar aqui com vocês. É isso aí, gente, verde. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse replantinho. e vamos esperar, né, até o próximo vídeo, que quando eles estiverem pendentes, crescidos e floridos, eu farei um novo vídeo para mostrar para vocês, que vocês me acompanharam aqui, para ver depois o resultado lindo. E, ah, lembrando aqui, acompanha a gente lá, acompanha os nossos vídeos lá, que vai ter novidade. E hoje, tem um ser verdinho, florindo, hein, começando a florir. Está começando a abrir hoje, e eu vou fazer um novo vídeo falando sobre ele, explicando, né, sua procedência, suas flores. E, por fim, vou dar uma ficha técnica para vocês sobre ele, tá bom? Acompanha a gente lá, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho lá para a gente, dá essa força para a gente. Ative o sininho para vocês ficarem sabendo dessas novidades, que eu acabei de falar uma agora para vocês, né? Fiquem curiosos aí, acompanha lá. Vocês vão gostar. A flor é linda, ele é fantástico. Tá bom, gente? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau!